Tire suas próprias conclusões, segundo Timóteo 2.20 Ora, numa grande casa, tire suas próprias conclusões, irmão Ora, vou iniciar o estudo, ora, numa grande casa Não somente a vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro Uns para honra, outros porém para desonra Levado e engrandecido seja o nome do Senhor Que casa é essa? Ora, numa grande casa, não somente a vaso de ouro e de prata Mas também de pau e de barro Uns para honra, outros porém para desonra O 21 Que casa é essa que Deus está falando? Levado e engrandecido seja o nome do Senhor Que casa é essa? Que casa é essa? Levado seja Deus Que casa é essa? De sorte, no 21 diz assim De sorte, se alguém se purificar destas coisas Será vaso para honra Santificado e dono para o uso do Senhor E preparado para toda boa obra Esse versículo você vai se encaixar em 2 Timóteo 2.15 Para toda boa obra Essa casa Essa casa grande é o povo de Deus Todo mundo reunido Todo mundo reunido no povo de Deus A parábola também que Jesus Cristo falou Tem o gelo e tem o trigo É o gelo e o trigo Esse versículo é a mesma coisa Seja vaso santificado e dono para o uso do Senhor Preparado para toda boa obra Levado e engrandecido seja o nome do Senhor Eu quero saber onde é que tem esses vasos de dizão Eu quero saber onde é que tem esses vasos de dizão Que desaparta e traz as heresias para dentro do povo de Deus Levado e engrandecido seja o nome do Senhor É isso irmão O que acontece no povo de Deus A grande casa Atos dos apóstolos 20 Atos dos apóstolos 20 Você já vai começar desaparecendo Que apóstolo Paulo falou que ele vai aparecer Levado e engrandecido seja o nome do Senhor Atos 20, 29 e 30 Você vai começar a ver os lobos mostrando a cara Faça um teste irmão Faça um teste Você pega uma varinha Essa varinha que eu estou ilustrando é a palavra Aí você vê as ovelhas E você capica As ovelhas gostam de conversar da palavra de Deus Os vodos ele vai pular E você acha ele rápido no meio do povo de Deus No meio dessa grande casa Você vai com a varinha que é a palavra Aí você capuca O bode ele pula Aí você acha ele irmão Rápido Porque ele contradiz que a palavra é de Deus Aí você acha o bode rápido No meio das ovelhas Que são os cabritos também Aí você capuca Essa varinha que eu estou dizendo é a palavra de Deus Capuca ele Que você vai conhecer que ele vai pular Esses são os bodes Provado e engrandecido Seja o nome do Senhor Essa ficou gostoso Meu Deus Olha o que o apóstolo Paulo falou Em Oto dos Apóstolos Capítulo 20 do 29 ao 30 Ele disse assim Porque eu sei isto Que depois da minha partida Entrarão no meio de vós Lobos criais Que não pouparão o rebanho O 30 Porque eu sei que depois da minha partida Ele vai falar Depois que ele completar o ministério dele Ele sair Ele foi entregado Ele foi entregue Do meio dele Do meio do nosso povo Provado seja o nome do Senhor Vai vir o 30 É que dentro de vós mesmo Não vai vir de fora não Irmão Ó É que dentro de vós mesmo Se levantarão homens Que falarão coisas perversas Para atrair os discípulos Após si Para fazer multidão Para satisfazer o seu ventre Eles tem uma lombriga Dentro da barriga Que não consegue saciar a fome deles Eles comem mais E cada vez mais Ele tem fome A lombriga está dentro da barriga dele Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Está lá em Felipenses E Romanos também Dizendo quem é eles Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor A minha Bíblia É a mesma Que a sua Irmão E essa faculdade Você sai prontinho Ó o gabarito pronto aí Caja a resposta Olha o gabarito pronto Caja a resposta Mas tem lugar que não lê Para não dar a pergunta Para não ter pergunta E para não ter resposta Aí ninguém se forma na faculdade Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Uma coisa que me chama Muita atenção Seja Tem concurso público Eu estou falando das coisas terrestres Quando Jesus Cristo falou assim Como que eu vou falar com vocês Das espirituais Que você não entende nem a terrestre Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Tem muita faculdade aí Você abre um concurso público Todo mundo que faz Presta atenção O que eu vou falar Irmão Faz um concurso público Muito bom Apaga o concurso público Para fazer Eles estão formados Todos eles estão formados Na mesma categoria E vai fazer o curso E faz a mesma prova Vê lá quantos passam Não se formaram Na faculdade Não tem o seu diploma Que está formado E estudou Mas quantos se formaram Quantos passaram Naquele curso Quantos passaram Na prova lá Para exercer Aquela função Às vezes passa Só dois Ou três É mentira minha Me corrija Por favor Me corrija Por favor E tem um diploma Na mão Aí você faz Um curso preparatório Você faz Um curso preparatório E um curso profissionalizante Você vai ver Que no curso profissionalizante Tem assim Aproveitamento 59% 60% 80% 100% Tem um aproveitamento De quem faz Um curso profissionalizante E na palavra de Deus As coisas são sérias Irmão As coisas Não são brinquedo não As coisas são sérias As coisas Na palavra de Deus São sérias Tem ordem Decência Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Se eu tiver errado Me corrija por favor Você tem a mesma receita Que a minha A mesma receita Você tem o direito De me retarguir As sagradas escrituras Diz Segundo Timóteo 3.16 3.16 Toda escritura É divinamente Inspirada E proveitosa Para ensinar Para corrigir E para retarguir Esse retarguir É um contrapão É um contrapão É um contrapão Argumento Eu me capacita É um contrapão É um contrapão E um tirano Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor E pode trazer o diploma De maluco E me dá Que eu recebo Também Eu vou receber E eu quero usar ele É Jesus Fala terra E Deus fala Irmão E quando Deus fala A verdade Irmão Eles rangem Dente O crente Range Os dentes Que não aceita A verdade Ele fica com o dente Regendo E você escuta Até o barulho Chega a trincar É crente Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor O irmão está chamando A gente para pregar Eu falei Misericórdia Vai apanhar muito Irmão Vai apanhar muito A madeira desce O cajado desce Pesado E quem bate É os crente É crente que bate É crente que bate Quem bate É os crente Não seja humilde não É os crente que bate Não é os humilde É os crente que bate Levado seja o nome do Senhor Levado seja o nome do Senhor Seja bem-vindo irmão Esteja presente aqui Para ouvir a palavra Romanos 10, 17 Diz que a fé É pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Levado seja o nome do Senhor Quem bate É os crente Os humilde Ele abraça E quer ouvir Porque quem entra aqui É a palavra de Deus Ela penetra Mas muito Ele está ouvindo Por causa do escândalo E ele sabe Que o escândalo tem No meio do evangelho Muitos falam Para que eu vou Para esse meio Que confusão é essa Aí não vem O amor de muitos Se esfria lá É misericórdia Eu tenho pena disso Se a igreja Tivesse reunida Todos os irmãos de Deus Bota João 17, 17 Eu vou voltar A gente vai ler João 17, 17 Levado e engrandecido Seja o nome do Senhor E vai descendo Dos messicos Eu vou dar uma descida João 17, 17 Levado seja o nome do Senhor Certificas Na tua verdade A tua palavra É verdade 18 Assim como tu enviaste Ao mundo Também eu vos enviarei Ao mundo 19 E por eles Me santifico A mim mesmo Para que também Ele seja Certificado Na verdade O 19 O 20 Para que todos O 20 Eu não roubo somente Por estes Mas também Por aqueles Que pela sua palavra Hão de crer em mim O que ele estava falando Jesus estava falando Conversando com o Pai Eu não roubo somente Por estes Pelos apósticos Que estavam com ele Mas também Por aqueles Que pela sua palavra Hão de crer em mim Levado e engrandecido Seja o nome do Senhor O 21 Para que todos Seja um Para que todos Seja um Cristo nos chamou Para sermos unidade Unidade Para que todos Seja um Como tu O Pai És em mim E eu em ti Que também Ele seja um Em nós Para que o mundo Creia O primeiro povo O primeiro povo de Deus É um escândalo É por causa Do escândalo E a morte Muito se esfriará Levado e engrandecido Seja o nome do Senhor Amém Fica aí Fica aí Para ouvir a palavra Porque a fé Porque a fé Vem pelo ouvir Eu ouvi a palavra De Deus E você está bem recebido É Eu te convidei Noutro momento Outra hora eu te convidei E assim você veio Como você quis vir Levado e engrandecido Seja o nome do Senhor E o trabalho Te recebe Grandemente Levado e engrandecido Seja Deus Você não é dispensado não Se eu te mostrar lá em Mateus Você está lá em Mateus Eu estou lá em Mateus Levado e engrandecido Tem igreja Se você quiser falar Você não pode nem Botar a mão no microfone Que você está endemoniado Levado e engrandecido Seja o nome do Senhor É verdade irmão Não abraça não Porque eu fui desse meio também Eu também fui desse meio E eu sei tudo O que acontece no meio Eu não gosto nem De estar muito no meio Porque eu passo mal Eu passo mal Levado e engrandecido Seja o nome do Senhor Amém A Bíblia diz Que as mais conversações Estraga os bons Costumes Levado e engrandecido A Bíblia é completa Ela é maravilhosa Se deixar Eu prego uma semana Direto Sem largar o microfone E me alimentando Só com água E quem me capacita É o Senhor Jesus Cristo Levado e engrandecido Seja o nome do Senhor E tome palavra irmão Pode achar assim ó Não tem ninguém ali Eu estou fazendo trabalho Para Jesus Cristo Pedir uma caixa de som a Deus Eu não quero uma caixa muito alta Baixinha Baixinha Que ela atinge até onde vai Isso está sendo concedido Por Deus Levado e engrandecido Seja o nome do Senhor Graças a Deus Eu não quero nem ir para a rua ainda Já estou capacitado E tenho irmão capacitado Para ir na rua comigo Me chamando toda hora Mas não está na hora Ainda Falta só um pouquinho E a gente vai E o espaço aqui Eu sempre estou livre da boca do leão Porque eu convido todos Todos A estar conosco Eu convido todos Aí eu fico livre da boca do leão A Bíblia ainda até me diz Que naquela cidade Que eu pregar o Evangelho E não receber Eu posso bater a sandália Para não se levar Nem o pó da terra Daquele lugar O apóstolo Paulo fez isso Ele deu o cumprimento do versículo Mas a Bíblia diz Que eu sou um servo inútil Se eu fizer tudo O que está nela O trabalho todo Aí eu insisto ainda no Evangelho Por amor A palavra de Deus Deus foi até o fim Jesus Cristo foi até o fim Levado seja Deus Aí já vimos aqui Que na grande casa Que é a casa de Deus Tem vaso de honra E vaso de desonra O apóstolo Paulo falou Que depois da partida dele Sugirão no meio dele Leibos Leibos Que sugirão do nosso meio mesmo Tá em Ato dos Apóstolos Capítulo 20 Do 29 ao 30 Eu também li aqui Levado engrandecido